Música Cola com a gente aqui porque hoje a gente vai ter várias rimas e é o seguinte, sabe aquelas rimas sem limite? Sem limite! É rima que ultrapassa, aquela parada que você não imagina, é isso que a gente separou hoje pra vocês aqui São rimas especiais, muito marcantes aí e que você pode estar acompanhando aqui junto com a gente Já desce aquele like pra ajudar, pra fortalecer, porque isso faz muita diferença no nosso trabalho Pra gente poder continuar trazendo material de excelência pra você Pra você, se você for humilde, tá ligado? Humildade top, top, top Você pode colar com nós aqui nos links que tem na descrição desse vídeo E aí você vai poder acompanhar o meu trabalho, humilde trabalho, divulgando pra vocês, faz muita diferença pra mim E mano, sem muitas delongas, a gente tem vídeo aqui todo dia, diariamente tem vídeo de rima Eu vim aqui te incentivar, sinceramente eu não quero nem saber Tu vai me dizer, sabe que eu não minto? Tua mãe, que fica no meu pau, calma, calma Aí ela já pede pra apertar o cinto Um, dois, 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 três, dois, um Veio pra caraca, calma, calma, tá ligado que tu não é bom A melhor foto que você tem é quando tu nasceu, lá no ultrassom Calma, 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 calma No ultrassom, mas tá ligado que agora tu se esconde Sua foto no ultrassom, o médico falou Ué, a outra parte tá aonde Não vai me gastar Eu vim aqui te incentivar Se você me gastar, infelizmente eu vou te aloprar, ó Rimaizinho Quando tu nasceu Teu pai correu Diferente de mim Eu quero o seu filho A melhor pantilada da noite Você tá no mar de monstro E aqui tu é peixe pequeno Vou te dar pica, tu para no mar Você vai ficar lá, é procurando o Nelo Então aprende Por logo Aqui cê toma o papa Eu repito o pato na Bahia Eu prefiro o japa Nada a ver com o que eu disse Ele falou de Nemo Fiz igual miscoita more Esqueceu da surra que tomou No ano passado, mano Deve ser agora Mas aqui eu não me diga Ele tá na Bahia Ele prefere o japa É a nova geração Agora eu prefiro o Alva E a vitória hoje eu quero Vou enterrar seu corpo Pra mim ser um peso morto Vai ser na rua dos poucos No número zero Primeiro assim Pra você entender Se essa rua fosse minha Ela teria RAP Seria ladrilhado e me aceitou o diamante Só não seria mais Uma porra do meu sangue Uma porra do seu sangue Na intercessão Se essa rua fosse minha Isso ficava ladrão Se essa rua fosse minha Não tinha corrupção E os polícia não matava Forjando os meus irmãos Pegou assim Siga o tranquilo na cena Você vai me enterrar Arrumou meu problema Você é da rua dos lobos Eu sigo na improvisada Mas é menor de quebrada Da casa que não tinha nada Não tinha teto E nem parede Depois das oito Passava sede Você não entendeu? Então não breca Mas se acabar a água Depois das oito Toma banho de calhão Chegando e faz um ataque Que é tipo Akuma Em dois mil e vinte e dois Porra, isso faz um tempo Quem vive de passado é museu E pelo visto Com você se garantindo com isso Quem vive de passado É os MC do Coliseu Os MC do Coliseu? Mano, você sabe Que esse cara é de Araque Ainda bem que eu sou Uma noite do museu E uma noite na minha vida Eu já fiz muito mais arte É por isso que agora Esse cara, ele se ferra Ele não tá na guerra Ele se orgulha de ser o Arsenal Conhecido como Botafogo Da Inglaterra 3, 2, 1, Rima! É, tá ligado meu parceiro Que eu vou chegando vivo Deixando o meu legado Pelo menos o Arsenal É um time histórico Melhor que o City Com futebol que é robotizado Pra mim meu mano Você nunca rima nada Você tá ligado Que aqui você não faz feio Na verdade agora Eu vou chegando Muito mais pesado Tipo o atacante Com gol de voleio Não é robotizado É romantizado Por isso que o Apollo Nunca segue só caminho Eu sou um jogador Romântico e romantizado Eu faço um gol Deformando o coraçãozinho Por isso que agora Mano, você sabe Isso é minha improvisação Primeiro eu te mato E depois eu falo sim Esse é o Fatality do Fugo Robozal Aê, aê, aê Então eu tô se alvinando Você se acha o Romeu Você tá cheio de inveja Porque meu cabelo Tá mais na régua Mais disfarçado Que o teu Aê, se liga mano Que minha rima é estratégia Se liga meu mano Que pra mim Você é comédia Aê, se liga mano Você não mete a colmeia Tá mentindo só pra ganhar Grito da pateia A gente só sabe o que o meu não cede Só que o teleta tá quase encostando no bigode Aê, se liga o 5x7 Aê, na brisa Gostei da pochete Aê, se liga mano Eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha costeleta Que na rima Só porque você não vai dormir De costeleta com a tua mina Porque seu demore Ela que é clima Rima de três Dois Oh sacanagem Mas não vou perder a viagem Só sucessais Tá sucessais E apagar a roda Nós faz homenagem Me peca sucessais E eu rima aqui no instrumental Se liga mano Minha rima é fenomenal Se liga mano Mas eu não entendo o macaral É que meu dedinho Minha língua Representa mais do que seu pai Oh, 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 oh Que cê vai se fuder Rima o tribo Mas lá na final comigo Tem algo de errado com você Em outra fase já mandaram Sem caô Em outra fase eu pensei em desistir E olha onde nóis chegou Hein? Por isso sabe que a verdade flutua Foi como eu te disse Nós também somos de paz Igual a lua Igual a lua Igual a rua Mas você foi comum Eu cheguei em algum lugar Eu tô em lugar nenhum Sabe por que que agora eu tenho esperança O seu lugar é onde cê pisa O meu Onde minha alma alcança Onde sua alma alcança Então pode ir Mantenha a minha esperança E eu faço o que ir Mas sabe que agora cê conspira Sua alma não alcança Cê tem perna curta Só falar mentira Eu tenho a perna curta Pois eu nasci no solo Você fala Bebe, bebê É o bebê de colo Entendeu qualquer parada Cê toma um pau Eu sou metroso E agora carrego meus medos pro estadual Meus medos pro estadual Pode ir Cê leva o medo pro estadual Essas e mais boas O medo pro estadual Coragem pras pessoas Mas vou te explicar Cê é um cuzão Eu só fico mais perto do chão Pra fazer minha oração Só que aí meu mano Essa é a hora do ódio É a hora que eu te reduzo A espectador Porque isso ainda é uma batalha Ainda é uma batalha Ou seja, mano Será que eu aguento minha vida? Será que eu aguento os problemas e as guerras? Eu tô na sua frente Pergunta respondida Com certeza você respondeu minha pergunta Foi na casa Conheceu o Nicos Minha mãe e meu vô Eu falei sobre a mãe Você sobre a chete Ensinei sobre Jesus Você me ensinou sobre o Xangô E no final E no final a gente percebeu Que a gente tava falando Sobre a mesma parada Só que as pessoas Que tinham deturpado tudo isso Ainda era a mesma palavra É A mesma palavra deturba tudo isso As que falam Axé Ou Amém pro Senhor E é por isso que o hip hop É nosso compromisso Abraçando pessoas Que até a igreja negou É Até a igreja negou Mas não a igreja de verdade Que quer a salvação Porque a igreja da minha quebrada Não está cobrando dízimo Só que salvou a vida de um irmão Salvou a vida de um irmão Isso é verdade irmão Então tá tudo tega Até a igreja negou Até a igreja escutou E hoje até a igreja é negra Se você parar pra ver irmão O preconceito existe Em toda a plateia Em toda ideia Mas vai falar que na quebrada Que você não vive Também não existe uma assembleia É Existe uma assembleia E dentro dela Quem grita Chuta que é uma cumba Só que eu sei Que isso é uma ideia estrutural Eu não olho pra essa senhora E chamo ela de vagabunda Eu mudo a ideia De quem é filho dela E é por isso Que eu chego em Itaquela Mostrando um emoji Aquilo que existia A igreja de toda a negra Não, não Ela já era Tá estragada Se liga só no papo Que eu mando na parada Sinceramente Vate pra puta que ele pariu Você falou que ia me dar Minha varinha até caiu Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ele quer me gastar Ritmo de putaria Se eu tivesse viru A tua pica E subia Aí Sinceramente Vai tomar no rabo Explano pra geral Esse cara Só que é viado Sinceramente Tu vai se fuder Só tá frustrando Porque a devilzinha É mais gostosa que você Né não amor Na cama ela fala Que eu sou ator porno Realmente Só que a saga Continua Cê fala dela Porque cê não aguentas Tu Ai Tô Otário Fraco E prepotente Hoje Vou te bater Porque a gordinha É diferente Com você Com você eu não aguento Puta que pariu Mas quando eu olhei pra devilzinha Minha pica subiu E olha que eu tava dopado De rivotril É porque se você subir Tu vai quebrar Minha Nimos 2000 Sinceramente Minha rima Não é inox Tô gordinha mesmo Vou quebrar A cama Box Oh Sinceramente É improvisada Então se prepara Que isso é Bumbum Granada Sinceramente Eu faço minha rima Box É o que ela leva Quando vê o cara E dá em cima Mas eu não quero ela Porque geral te desprezava Eu não como a medusa Porque ela é a vaca Que dava Então parabéns Pra essa improvisação Essa rima eu mandei Na aldeia contra o magrão Ele é o jacaré Agora você é vaza Eu sou onça jacaré Você perdeu Tá dentro de casa Que é o dentro da minha casa Tô perdendo No caso Você tá se fodendo A minha casa é no Ceará Você não sabe me encontrar Em esse pé que eu tô te batendo Você não tá entendendo Que eu tô te falando Mano falou sobre o magrão Crupe logo o papel Essa cadelinha Tá se comparando A o Adam O Adam O Adam Ele citou o Baca Ele citou minha rima E agora ele tá citando o magrão Engraçado que ele não tem disposição De citar até o Mano Tonhão Ele falou do Adam O Adam Só que agora você desacata Hoje é o Pitbull Mastigando esse vira-lata Tenta me mastigar E eu tô Com o tempo que você me deu Na batalha dominando o mundo Ainda bem que eu ganhei tempo Que eu faria Sem 60 segundos Acabei com a sua vida em 15 Porque eu sou Pinkblazer Pinklory Tá vendo que sua vida é nada Ela não tá valendo Ela não tá valendo um story Eu vim empolgado Pronto pra matar esse MC Que é frustrado Que não acontece aqui Ser referenciado Por isso no momento Não é reverenciado Aí magrão Você vai ver que tá fudido Por isso contra o Apollo Mano Cê tá iludido Aí Vai ficar no fase No aniversário E no estadual Te tiro na primeira fase Você não vai aguentar Porque o Apollo Sempre vai subir de patamar Parceiro Eu tô na batida Aproveita muito bem Os últimos 90 segundos Da sua vida Vamos ver E aí Levanta Aí Ó as ideias desse cara Cê beija a lona Ele falou pra mim Que meu castelo desmorona Mas eu escutei beca Pra formular o argumento Com o castelo em ruínas Um líder em movimento Porra É isso daqui que eu penso Cê tá chorando Mais do que um minuto de silêncio Falou que o sonho dele É ir pra BH Nossa Só ele que é ir pro nacional Ir lá rimar Mas tudo bem Te mato com a rima No instrumental Eu mostro que eu trago A essência e o essencial Igual o Ronaldo Eu sou fenomenal Lá é um belo horizonte Pra você É só uma cova vertical Porra Isso que eu trago Na minha rima Parceiro Eu acho que você Não vai ter disciplina Eu Diferente de você Já ganhei Mas hoje em dia eu voltei Porque eu continuei Porque eu te mostro que isso é fato Caralho, magrão Engraçado que isso é meu pato Eu também quero ir pra BH E esse ano que eu renovo o contrato O sonho da pola de 2019 Se concretiza em 2024 Eu já escutei até o som da Cracôndia Mas essa batalha Você nunca na Disneylândia Tenho até vergonha da mídia Que é o que você escreveu De todas aquelas minhas Conta delas Tem quem fez Tô E esse. Tô Tá ligado Tô 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 Tá ligado Mas eu acho que pra mim cê é o arrombado Quando eu já fui lá do inferno e voltei com a cabeça do diabo Mas hoje em dia eu tô bem acompanhado, você não viu o meu aliado? É interessante, mas ter um inferno gigante aqui do meu lado Por isso agora eu vou cair, quem se for do inferno gigante Seja bem-vindo ao Frigatório de Alguém Cê quer falar do inferno, por isso mesmo vai tomar no cu É, cê não tá lembrando, quem que foi que voltou com o cara de dois putubu? Mas aqui eu tomo seu Segue Hauer, cê toma no cu Pegou dois canos aqui de Pitbull e eu do Zantihuahua Por isso que você não repara, e o Apolo você não encara Se o assunto é cachorro, você se fudeu, cê tomou um boxer na cara Esse boxer tentou, só que eu desvivei na batalha Eu sei que eu matei o flow agora, mamãe eu já te matei Não cortei seu pescoço, se você virou o almoço Se você não pede seu tizinho, cês tão perdendo pro canicorso Mas as ideias dele é de cuzão Você já sabe, não manda, que eu saiba, o canicorso ele é o do Luzão Você se fudeu, cê tremeu, você tá ligado pro Apolo Você perdeu, que eu saiba, o freestyle do Hot Valley Muito melhor do que o seu Hot Valley, cê tá de vacilação Só que eu sou jovem negro, que é o terror desses pastores alemão Por isso, meu, que eu te bato, o final é verdadeiro Eu mando o salto e sinto o Luzão, até porque eu também sou um super negro Ok, 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 ok Mano, você sabe que o Apolo, mano, no momento vai ganhando Desse cara, ganha o universo paralelo Você tá ligado que a cacete tá pegando Você é um super negro, morre por raio amarelo Tudo caso, mano, é o Apolo Você sabe que eu tenho muito poder quando eu toco o microfone Vai tomar no cu, seu cuzão, só falando de suzão Quando você se garante com seu nome Gol, 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 gol Eu terei um dos dois Eu tô aqui e eu tô cantando pro Barreto Porque eu beijo e o carinho deixo pro Amigo Preto Você beijou pro amigo preto Sinceramente, passo freestyle que é direito Falando amigo preto, se assemelhe Já que você é tão amigo assim Devolve o estadual pra ele Se eu, mano, tudo posso Ele não é o bobo, pois o estadual é nosso Sabe por que? Eu mando bem, sem flow, sem rima Ou seja, tudo que você não tem Tem tudo, então você deixa no meu peito Só pra fazer freestyle e eu faço direito Ganhou o estadual, roubado o extreme E jogou o nacional para os braços da KM Jovem aliado, Barreto Você não achou que você perdeu o roubado Ou seja, você não contatou o advogado Pior que ir perder é você e não ser lembrado Meu Deus, Barreto não achou que foi roubado Lembro de algum lugar do advogado do diabo Desafiei o diabo e você vai se... Coito doido pra matar e tu doido pra morrer E essa é a rima do representante do nacional Tá vendo? Cê fala muito, mas cê toma um pau Esse é que eu tenho papo pra tu Devolve o estadual Agora 33, enfia no tiro Pra copiar o 90, é muito fácil na rinha Só copiar a do César, tipo a da carrocinha Sem a rima do César, não é porra nenhuma Cita referências e eu trabalho pra virar uma Entendeu, amigo? Hoje eu vou matar você Você perdeu pro barco e você pode ver Lá ninguém gritou pra rima do parceiro Mas o que eu ganhei de norte, você nunca usou o banheiro Eu não falei da minha história Ó que porcaria O cara citou toda a minha biografia Falou de deboche e não arruma nada Mesmo jeito falou Eu faço com a decorada Vários atos prontos Vou te matar da sua carreira, eu dou um ponto Fala do César, pode crer Quem é o CROI? Eterna sombra do JP Como que eu sou a sombra do JP? Se eu amassei ele igual vou amassar você Quando você somou o César na batida No estadual virou o salva da sua vida Não virou não Deixa de ser vacilou Olha só, falou da minha carreira, meu mano Eu ia falar da sua carreira Mas ela só tem um ano Ah, ela só tem um ano Eu acho que 90 não tava me acompanhando Foi com o ano sumido Então pode falar Agora o ano apareci E eu apareci pra matar Mas acho que são Achando que é bom Na improvisação Eu que sumi E vou ter pro trono Respeita Que o freestyle aqui tem todo Nossa Ele é bom no freestyle Bate palma Que ele é o Miley Hoje eu vou te matar Na frente do povo E que você sumiu Eu te faço Sumi de novo Pode ver Mas o problema É se eu aparecer Bate palma Bate palma E vou jogar o negro Eu vou te matar no funk Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Calma aí Calma aí Mali 3, 2, 1 Quer me matar no funk? Olha que legal Levanta um cara Que é baile no final Eu danço funk E eu não danço mal Última vez que eu dancei Ganhei o estadual Demorou, demorou Eu acho nada Se estarem 3 2, 1 Sabe o que eu acho nada? De batalha aqui na quebrada O cão só vem com decorada E com carteirada Calma o estadual Eu falo depois Pra empatar comigo Tem que ganhar todo Salve, salve Minha quebrada Como é que vocês estão? Mais um dia Para um vídeo Do Rimas Elaboradas E aí Como é que tá o treino Da academia, mano? Aqui quem tá falando É TH Muito obrigado Pela sua presença Você já fez aquele treino Aquele treino Com aquele peso Sabendo que tudo isso Tem a ver com rima Porque hoje Nós vamos fazer um material Com as rimas mais pesadas Da internet O bagulho é louco demais Ou não é? Aquele like Já pra dar aquela força E sabendo também Que no final do vídeo A gente vai tá mandando Salves para vocês Então fica ligado aí Muito obrigado Pela presença de vocês